Oi meus amores, estou de volta com uma convidada que é explosão de alegria, é uma explosão de felicidade. Adoro estar com ela sempre. Começa agora, lisa, leve e solta. Ela já começa assim, ó, passando batom, é isso, Vida Blat Brasil, Vida Blat, maravilhosa. Muito bom, minha linda. Uma explosão de alegria, é isso que você é, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vida, as pessoas gostam de você, adoram a sua alegria, você é uma atriz maravilhosa, você participou de reality shows, você fez milhares de coisas na televisão. Mas eu sou uma pessoa assim, que nem todos gostam de mim, tem gente que me ama e tem gente que me odeia. E normalmente as pessoas ou me amam ou me odeiam. Mas eu acho que mais te ama, né? Graças a Deus. Eu recebo muito carinho das pessoas que falam assim, você me ajuda a encarar as coisas de uma outra forma, porque eu faço umas lives no meu Instagram bem legais. Eu converso com eles, assim, coisas muito legais. Então, e sempre eu coloco humor, sempre, eu dou leveza, né? Porque a vida, você tem que ter leveza na vida, senão fica um fardo. Fardo, tudo fica um sato. Uma coisa insuportável. Mas a gente quer entender um pouquinho mais, de onde vem essa mulher que é uma explosão de alegria, gente? De onde você é, Amore? Eu sou de São Paulo. Daqui de São Paulo mesmo. Eu nasci e cresci em São Paulo. E aí cresceu, você tem mais irmãos? Eu tenho duas irmãs por parte de pai. Uma é mais velha que eu, que essa minha irmã, quando o meu pai se casou com a minha mãe, ela já tinha nascido. Ela tinha dois anos e eu tenho uma irmã nova de 30 anos. 30 anos. 30 anos. Que meu pai veio ter essa filha depois de muitos anos e ainda bem, porque foi uma coisa muito legal. Nós três nos damos bem e minha mãe, que era uma pessoa incrível, minha mãe falava, você tem que se dar bem com as suas irmãs, porque eu sou filha única e sempre senti muita falta de um irmão. Minha mãe era uma cabeça incrível. Ah, que bonitinha, né? Mas, e ela tá viva? Não, minha mãe já faleceu, meu pai também. Mas eu agradeço, toda noite eu agradeço a Deus por tudo que eu tive na vida. Pelos pais que eu tive, pela casa alegre que eu tive, sabe? Por que você tem esse jeito, né? A minha família sempre foi muito engraçada, muito bem-humorada. Tem coisas assim, que eu não contei ainda pras pessoas, nunca, mas que são coisas engraçadíssimas da minha família. Eles eram todos umas figuras. É, mas quem era mais engraçado, teu pai ou tua mãe? Ai, cada um no seu estilo. Ah, você puxou mais a quem? Mas eu acho que eu puxei mais a minha mãe no temperamento. No temperamento. É. Mas meu pai também era muito simpático, muito falante e uma pessoa que todo mundo amava de paixão, assim. Entendi. Incrível a simpatia, o carisma dele. Gente, eu já tive o prazer de gravar na Casa de Vida, pro TV Fama, e ela me recebeu com tanto carinho, com café delicioso. Imagina, mas não pode ser diferente, né? A sua casa, ela transpira isso, essa alegria, essa aprendizagem de falar isso. A pessoa chega em casa e já quer dar pão de queijo e café. É verdade. Mas é muito gostosa. Eu vou direto pra cozinha, vou fazer um café, porque o café aquece, o ambiente fica mais... Mas os teus pais queriam que você fosse atriz ou não? Não, nunca se cogitou isso. E eu também, sempre tive vontade, mas eu tinha que ganhar dinheiro, né? Eu tinha que trabalhar. Porque nem sempre na vida você faz aquilo que você quer. Então, eu trabalhava, eu trabalhava em coisas que eu me dava bem, mas eu gostaria mesmo, eu queria mesmo ser atriz. Mas você trabalhou com o quê? Ai, com tanta coisa. Eu tive confecção, eu trabalhei em publicidade, eu tive clínica de estética. Também, mas e confecção eu nunca imaginei na vida. Tive confecção há muitos anos atrás. Então, eu fiz de tudo, assim, de tudo pouco. Mas eu me encontrei mesmo na carreira de atriz, que era o que eu sempre quis fazer. E você lembra do seu primeiro espetáculo? Quando você pisou no palco pela primeira vez e falou, é isso que eu quero pra minha vida? Sim, foi. Eu já sabia o que era, né? Porque eu já escrevia humor, eu escrevia personagens, eu criava personagens. E aí, um dia, eu montei um espetáculo, procurei uma diretora, porque eu acho que você tem que ser dirigido. Essa história do artista falar, não, eu não, ninguém me dirige, isso não é vantagem pra ninguém. Isso é falta de humildade. Porque quatro olhos vão enxergar sempre melhor do que dois. Agora, claro, você não pode botar uma pessoa idiota pra te dirigir. É evidente que não. Mas você tem um profissional, você tem que respeitar aquele profissional. Então, você se entrega pra ele e confia. Porque aí a coisa flui muito melhor. E o primeiro foi esse espetáculo, qual foi que você fez? Eu fiz um pocket, que até hoje, na verdade, depois ele foi sendo modificado, e hoje eu ainda faço, que se chama A Vida é uma Comédia. É um pocket, agora ele tem uma hora de duração e eu faço seis personagens. Que maravilha. Gente, ela é como o Chico Anísio, ela criou vários personagens. No total, são quantos? São muitos, eu não sei. Nunca chegou a contar? Não. E levar isso pra televisão? Tem uns 20. Levar pra televisão, vocês conseguem levar quantos? Então, eu levei a Ofrázia. Só a Ofrázia? Durante o período em que eu fiz a Ofrázia, eu também apresentei alguns outros personagens do programa que fizeram o maior sucesso. Que a diretora me deixou uma vez vir de namorado da Ofrázia. Eu vim de zelador de prédio, que é o Zelão, um zelador mal criado, escrotésimo, cafajeste. Ele vem com o palito de fósforo no canto da boca, ele morde o palito, cospe do lado. Ele é de quinta, o Zelão. Horroroso. É, ele fala assim, ele fala assim, se eu casar mais Ofrázia, eu vou tirar ela desse ano de televisão, que aqui só tem boiola e vagabunda. Ele é louco, Zelão. Olha, gente, e ela fez esse grande, ainda faz essa grande personagem, que é a Ofrázia, e que chegou na televisão e as pessoas se apaixonaram por ela. Ofrázia mudou tua vida. Então, Ofrázia, na verdade, foi a personagem que era necessária pra aquele momento. Porque o Clodovil, ele precisava de uma empregada. Eu tinha outras várias personagens, mas naquele momento ele precisava de uma empregada que ficasse na cozinha com ele, fazendo fofoca. E aí você foi chamada? Eu fui chamada, porque eu já tava em cartaz com essa peça que eu fazia vários personagens. E aí aconteceu. E aconteceu. Aí foi maravilhoso. Quando você chegou na televisão e deu de cara com o Clodovil, como é que você sentiu? Ah, e eu fiquei super feliz. É. Fiquei super feliz, porque eu tremia por dentro, porque eu sabia que eu ia contracenar com um tigre, né? É verdade. De bengala. Clodovil era difícil. Eu sabia o que me esperava, mas eu falei, mas esse cara vai se surpreender comigo, porque eu tenho muito pra trocar com ele. E foi uma coisa incrível. Na hora que vocês se encontraram pela primeira vez, ele falou alguma coisa especial pra você? Ele, no ar, quando a gente foi gravar, ele me surpreendeu. Porque, e ele ainda falou, ele falou, na hora que você chegou eu não te dei muita bola. Ele me cumprimentou de longe, assim, bem distante. E eu, oi, tudo bem? Fiquei na minha, e no ar, quando a gente começou a gravar, ele me surpreendeu. Ele falou, quero te receber de braços abertos, como toda empregada deve ser recebida numa casa. E brincou comigo, e eu brinquei com ele, que ele falou, você tá feliz? Eu falei, eu tô que nem pinto no lixo. E aí, você desmontou também, né? A pessoa nunca viu pinto no lixo, com alegria que ele fica. Então, eu já quebrei logo de cara. Entendi. A tensão. Foi muito legal. E aí, você ficou quantos anos com ele? Eu fiquei um ano com ele. Um ano? Todo dia. É que parecia a mais, porque eu ficava todos os dias e muito tempo. É verdade. Porque esse quadro se estendeu, por conta do sucesso que fez. Você fez, você tem essa consciência que você fez parte do sucesso, da Casa é Sua, não foi isso? Com certeza. Você tem essa consciência, que não foi só o Clodovil e você... Não, foi tudo, foi tudo. Mas você esperava mais reconhecimento? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu esperava, na época, ter ganho mais dinheiro, porque não ganhava. Eu ganhava muito pouco. Entendi. E eu nunca tive telefone tocando. Celular de vida tocando. Deixa eu desligar. Celular. E são os namorados, gente, de vida, ligando. É isso, vida. Namorado, tudo... As véias atrás de mim. As véias. Vou abaixar. Abaixa, gente. Aqui, assim, a gente atende telefone, a gente tá nem aí. Ah, meu bem. Que você chupa a cana e a subia. No mesmo tempo. Vida, então, você esperava um reconhecimento maior das pessoas naquela época ou até agora? Não, mas o reconhecimento foi muito grande. Eu me surpreendi com o sucesso que a gente tava fazendo, porque eu tava uma semana com ele no ar e eu fui ao shopping no sábado e não sei quantas pessoas me pararam pra me abraçar. Um médico parou e falou assim, você tá com o Clodovil na televisão? Eu falei, tô. Ele falou assim, olha, você vai fazer muito sucesso com ele. Ele falou, porque você é boa. Ele falou, eu tenho assistido todos os dias do meu consultório. E muitos assistiam por causa de você. E acabou que muita gente assistia por causa do quadro, né? Do nosso conjunto. Não era só por minha causa. Era porque eu assistia o Fuxico. Não queria perder o Fuxico. É, mas aí você não pode ser tão modesta, né? Não, mas é verdade. Ele era muito bom, a gente sabe disso. Mas tinha que ter alguém muito boa também do lado dele. E tanto que ele não conseguiu me substituir quando eu saí do programa, porque eu pedi demissão. Chegou uma certa altura do andar da carruagem que eu pedi demissão. Você pediu demissão por quê? Porque eu ganhava muito pouco, eu tava trabalhando muito. E porque na época o Clodovil teve um diretor que eu achei que ele conduziu a coisa de uma forma errada. Entendi. Entendeu? E eu não gostei do posicionamento dele e eu pedi demissão. Então você ganhava mais fora do que na televisão. Com certeza. Entendi. Mas é... E quando você pediu demissão, qual foi a reação do Clodovil? Ficou puto. Brigou comigo. Brigou? Ficou puto. Ficou puto. Mas depois a gente começou a se falar e ele gostava muito de mim e eu também gostava muito dele. Ele queria que eu fosse pra Brasília. Ele falava, vem aqui pra Brasília, eu vou te mandar passagem. Eu falava, vai Clô, agora não dá. Eu era casada também e tal. Ele queria que você fizesse parte também do comitê. Ah, eu acho que sim. Eu acho que ele teria me colocado. Mas eu tenho um horror à política. Você já foi convidada? Já. Pra ser política. Mas eu acho que é uma coisa... Tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago. Muito complicado. É verdade. É muito complicado você estar naquilo... Trabalhar naquilo ali, entendeu? Entendi. E ter que enfrentar todas aquelas dificuldades, a falsidade, os interesses. Ah, eu acho que é muito tópico. Por que você não acha que a política, os bastidores da política, assim como os bastidores da televisão, não é meio parecido também? Tudo é. Mas é que eu acho que política é uma coisa mais séria. Entendi. É uma coisa que a gente ouve, assim, são interesses muito grandes, né? É uma coisa muito... Então, por exemplo, na televisão já é diferente. Na televisão, o cara um passa o pezinho no outro pra ficar com o trabalho do outro. Na política, o negro manda matar, né? Então, eu já queria chegar... É, uma coisa mais... Exatamente, queria chegar nisso. Você tentaram te dar rasteira na televisão? Tentaram tirar a ofrágia da televisão? Não senti isso. Você não sentiu isso? Não. É, você sempre foi muito protegida em relação a isso. É, eu acho que eu sempre... Eu tive sempre um bom relacionamento com as pessoas. E eu sempre quis trabalhar feliz. Porque eu acho que isso é fundamental. Se você estiver feliz, você não oferece um trabalho legal. Então, quando eu comecei a não gostar do que estava acontecendo no programa, eu falei, eu vou embora. Você é sempre assim, né? É. O Ariano é... Ariano... Entendi. Eu vou embora. Quando ele fala, eu vou, hein? Ele já tá longe. Já tá longe, né? Agora, me fale uma coisa. Você saiu do programa e o Clodoviu ficou chateado contigo um bom tempo, né? Você fez uma parceria muito legal também com a Priscilinha, né? Com a Priscila Menuti. Foi, ela é uma graça. Ela é uma graça. Ela é uma graça. É, que estava na Praça Nossa. E é minha amiga. A gente se quer muito bem. Ela estava na Praça Nossa. Saiu da Praça Nossa. Ela saiu? Saiu da Praça. Não está mais. Você recebeu algum convite pra estar na Praça também com a personagem? Não. Não? Não. Faria a Praça? Olha, eu faria qualquer coisa. Eu faria qualquer trabalho que eu achasse digno. Que eu não me sentisse mal fazendo. O que você não encararia na televisão? Ah, eu não encararia nada de pornografia. Entendi. Entendeu? Alguma coisa que eu tivesse que me expor e fazer um trabalho do qual eu fosse me arrepender ou me envergonhar depois. É. Agora, você não fez novela? Não. Não fez novela? Nunca foi chamada pra novela? Não. Nunca. Por que? E eu já fiz teste, eu já fiz videobook na Globo. Eu fiz um videobook na Globo que o produtor, quando eu terminei a gravação, ele falou assim pra mim, ele falou, olha, eu amanhã vou encaminhar esse trabalho seu pra todos os produtores com destaque, porque é impressionante o que você fez. Eu fiz um texto, eu escrevi o texto, eu fiz um texto de dois minutos. fazendo uma vilã. Que babado, na Globo. E foi incrível. É. Foi incrível. Nossa. Eu conversava com um homem que era meu marido e que estava morrendo. E eu contava pra ele que eu tinha envenenado ele e ele não conseguia falar. Entendeu? Foi incrível o texto disso. Imagino. Vidinha, hoje você está solteiríssima. Eu estou. Não quer ninguém, não está afim de ninguém, quer ficar sozinha. Olha, essas coisas, a gente, a gente só, elas só dão certo, elas só são boas quando você não espera. Quando você não está procurando. Entendi. Então, eu aprendi isso no decorrer da minha vida. Não adianta você procurar alguém. Ah, hoje eu vou sair pra ver se eu acho alguém. Não vai dar certo. Você vai acabar, se isso tiver que acontecer, isso vai acabar acontecendo naturalmente. Uma hora que você está numa festa, ou que você foi fazer um trabalho, e aí a coisa acontece. E é assim que deve acontecer. E com o passar do tempo, a gente, eu, por exemplo, e eu acho que a maioria das pessoas vão ficando mais exigentes. Porque você vai tendo mais vivência, mais experiência. Então, você vai ficando mais exigente mesmo. Você não quer qualquer coisa só pra tapar buraco. Entendi. Vida, você optou não ser mãe? Ou você não pode ser mãe? Não, eu escolhi não ser mãe. E você recebe críticas por causa disso? Não, nunca recebi. Aliás, recebo muitos elogios. É mesmo. Pessoas que falam, ai, parabéns, você é muito inteligente, você é muito esperta. Porque, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Muita gente já me falou isso. E tudo que a Vida Valde conquistou, a vida inteira, vai ficar pra quem? Ah, pra alguém adificar. Eu tenho irmãs, eu tenho sobrinho. Mas, isso não quer dizer que eu vá deixar pra eles. Porque eles têm a vida deles, eles também nem precisam. Mas, eu posso deixar pra alguém que cuide de mim, se eu ficar velhinha. Sim. Não é? Claro. Porque, como eu não tenho filhos, pode ser que um dia eu precise de alguém pra me ajudar, pra me cuidar. Então, você tem que ter... A vida é uma troca, né? É. Você tem medo da velhice? Eu tenho medo da inutilidade. Entendi. Da velhice, não. Porque tem muito jovem inútil. Eu conheço inúmeros jovens inúteis, que só servem pra comer e pra cagar. Ela participou de um hospício chamado Fazenda, meu amor. Ela arrasou e lacrou mais fora do que dentro do reality. Ah, eu consegui isso, né? Fazenda foi a primeira a sair. Foi. E fora do reality. Mas eu continuei, de alguma forma, abalei. Olha, as paródias que eu fiz em parceria com o Pedro e Fabrini, e que a gente colocava toda a eliminação, a gente colocava uma. Essas paródias, antes de hackearem o meu Instagram, porque hackearam o meu Instagram, tiraram todas as paródias. Somando todas as visualizações, deu mais de 10 milhões de visualizações. É impressionante, gente. Ela saiu da Fazenda e começou a criar algumas paródias. Pra quem saía. Pra quem saía. E ela inventava algumas musiquinhas que foram engraçadíssimas. Aquilo foi incrível. E ela foi causando notícias com isso. Foi. Foi impressionante. Mas as pessoas me paravam na rua, falavam, aí eu ouço outras paródias, eu morro de te cobravam pra fazer as paródias. Você vai fazer, né? Se a semana voou, eu fiz pra todos. Pra todos. Pra todos. E quando saiu? E quando eles saíram do reality, te procuraram e falaram, eu não gostei daquela paródias, eu não quero saber. Muitos deram muita risada. Muitos deram. Outros acharam que eu fui agressiva, que eu fui irônica, mas eu, escuta, eu não vim ao mundo para agradar a todos. Isso é condição fundamental pra você ser feliz na sua vida. Porque se você quer uma receita pro fracasso, é querer agradar a todo mundo. É verdade. É certeza que você não vai dar certo. É verdade. Mas lá de dentro, você participou da tua edição, quem você não tem contato e não quer contato até hoje? Olha, eu, pra te falar a verdade, eu tenho contato de vez em quando eu falo com a Nádia, que é muito gente boa comigo. Maravilhosa. Ela foi muito queridinha. Eu tenho contato com o Evandro. Com o Rafael, pouco, porque o Rafael tá viajando, tá fazendo muita coisa e tal. Mas os outros, eu não conversei mais, não tive contato nenhum. Ninguém te procurou também? Não. Não. Não faz questão? Não. Nenhum. Não, porque amizade tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa, tem que existir liga, né? Química pra você ser amigo. Você não pode ficar forçando a amizade. Então, de jeito nenhum. Meu amor, pra gente finalizar, você tá no teatro, tá fazendo o quê? Agora, eu acabei de fazer uma temporada no teatro, mas eu já tô trabalhando no meu stand-up da terceira idade, né? Como assim, Vila? Ah, mas... Stand-up da terceira idade. É maravilhoso, é um stand-up que fala sobre a terceira idade. Eu falei disso pro Danilo Gentili e ele deu muita risada, muita risada. Porque eu comecei a contar pra ele as coisas interessantes que acontecem com a idade, né? Pras pessoas. Entendi. Inclusive contigo. Claro, com todo mundo. Entendi. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo, né? É que você descobre, com o passar do tempo, que você ter os pelos nos lugares certos é uma dádiva. Porque pelo muda tudo de lugar. Você vai ver. É mesmo. Mas eles mudam de lugar, eles vêm pro queixo, os de baixo vêm pro queixo. É uma mistura. Às vezes o da sobrancelha vai pra orelha. Eles fazem, eles ficam revoltados. E eles vão pra onde eles bem entendem e assim por diante. E outras coisas que acontecem. Que no fim das contas, você tem que se gostar muito, se cuidar muito e ter um espelho de lente de aumento também. Você falou de pelo que vai de baixo pra cima, de cima pra baixo. Me lembrou uma coisa. Você consegue ficar sem sexo? Ah, consigo. Consegue? Consigo, claro. Quanto tempo você já ficou sem sexo? Já fiquei anos sem sexo. Anos? Quantos anos assim? Ah, já fiquei uns três anos. Três anos? É. Conseguiu. Ah, sim. Eu acho que isso é isso. Eu acho assim. Tudo na vida, quando você não tem, e não tem por opção, porque também é tal negócio, né? Pra comer qualquer coisa, às vezes eu prefiro não comer nada. Fica só no cafezinho, né amiga? Ah, gente, lógico. Entendeu? Então eu vou sair com o cara só porque ele tem um pausão, ou porque, sabe? Mas tem que ter outras coisas também, né? Tem que ter afinidade, de cabeça principalmente, porque gente burra é muito broxante. E é muito chato, né? É muito broxante. Gente burra é insuportável. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, aí você tem que desenhar, tem que explicar. E isso broxa. É verdade. Mas eu acho que se aparecer uma pessoa que me interessa, que eu tenho atração, que eu tenho tesão, lógico que eu vou transar, não tenho problema nenhum. E todo mundo acha também que você é lésbica, né? Ah, acho é. É. As pessoas já te perguntaram isso? Não. Não. Ah, não. Já me perguntaram se eu transei com mulher, se eu gostava de mulher. Mas eu acho assim, por exemplo, se eu tiver que transar com uma mulher, eu vou querer transar com uma mulher, não com uma mulher que parece homem. Mas te atrai. Porque aí, não, eu posso achar uma mulher linda, gostosa, maravilhosa, mas de ter tesão, de ter vontade de dizer, não. Não. Mas nunca pintou? Não. Já ficou? Não. Também não. Não. Mas você recebe cantada, né? Ah, recebo. Recebo. Sempre recebo. Mas eu lido bem com essas coisas. Você acha que você tá muito melhor agora do que alguns anos atrás? Eu acho. Eu também acho. Eu acho. Eu também ia te falar isso. De verdade. Você também parece que tá muito, tá mais bonita, tanto no corpo. É, eu me sinto assim, eu me sinto muito bem. Hoje tá muito melhor mesmo. E eu sou muito ativa, eu faço muito exercício, eu gosto. Hoje em dia, eu preciso fazer exercício, eu preciso, eu preciso. Se amando mais também, né? Ah, isso que é o mais importante. E a gente te ama. Pra você se dar valor, né? É verdade. E a gente te ama também. Obrigada, meu amor. Obrigada, amor. Vem cá, dá um beijo. Você é muito linda. Obrigada. Gente, a nossa convidada linda também tem o Instagram. Sigam elas no Instagram. Me siga no arroba Vida Vlade, underline oficial. Exatamente. Gente, muito obrigada a todos vocês. Continuam seguindo a gente nas redes sociais. Por favor. E também sigam o canal da Vida. Sigam, persigam, façam qualquer coisa. O canal é Vida Vlade também? Também. Também. E não esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal. Lisa, leve e solta. Compartilhe também todas as nossas notícias e nossas fofocas. Sigam a gente também. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.